Entra prefeito, sai prefeito e o que não muda é a quantidade de reclamações em relação à coleta de lixo em Teresópolis, além de questionamentos em relação à empresa terceirizada no quesito quanto à manutenção da frota utilizada para a retirada de resíduos sólidos em grande parte da cidade. Esta semana foi divulgada uma reclamação de moradores aqui do Bom Retiro, desse trecho da rua Café Filho, entre Bom Retiro e Pimentel, onde fica a garagem da Inova Ambiental em relação a caminhões que estariam quebrados e cheios de lixo. Através das redes sociais, um morador publicou a sua indignação em relação a esse grave problema. Só para ter uma ideia, olha isso, para não achar que é exagero meu, esse ano é da minha casa. Olha só, parei teto, olha, isso é tudo cocô de mosquito. Meu teto rachou todinho, por causa dos caminhões cheios, 15 mil quilos cada caminhão. O teto da minha casa racha direto, eu já fiz várias vezes, olha, tudo rachado. Olha como tem de mosca, cocô de mosca. Esse aqui não é que está sujo porque não limpa não, tá? Esse aqui limpa direto, mas fica só desse jeito aí. Olha como é que está isso, olha. É mosca que não cabe mais, olha. Em bairros como Fonte Santa e Quinta Lebrão, a reclamação em relação à demora para a retirada da caçamba. Nesse ponto, por exemplo, Fonte Santa, a proximidade do quilômetro 78, as caçambas da Inova estão cheias quase até o topo. E mesmo assim, não foram retiradas e o material continua aqui atraindo muitas, mas muitas mesmo moscas, além de outros vetores de doença, como mosquitos e ratos. O que precisa mudar também é a conscientização de parte da população em relação ao descarte de resíduos sólidos. Nesse local, duas caçambas e mesmo assim, entulhos e outros materiais jogados na via, ao lado da caçamba. Seria apenas necessário jogar dentro da caçamba. Além disso, há diversos locais do município, como por exemplo no Vale da Lua, na parte mais alta da Vila Muqui, próximo às torres de televisão, entre outros lugares onde acontecem descartes irregulares, lixões clandestinos. Caminhões, caminhonetas descarregam todo o tipo de material. Mais um grande exemplo é a rua Beira Rio, no bairro de Fátima, onde a prefeitura limpa e rapidamente diversos caminhões são descarregados na passagem de pedestres, o que é considerado um ato criminoso. Com informações da redação do jornal O Diário de Teresópolis, para Diário TV, Marcelo Medeiros.